A gente, amiga, gado vai passar nas mandas com o capim pela barriga Lembrei de uma coisa diga que disse o meu parente Que o choro que a nuvem traz para nós é diferente Que as lágrimas da natureza enxuga os plantos da gente É que o choro é diferente da nuvem da imensidade A gente chora com mágoa, com tristeza ou com saudade A gente chora traz dores, ela traz felicidade Até que a necessidade chovendo da altitude O choro que a nuvem traz para a terra saúde Mais pasto para os garrotes, mais peixes para o açude Choro de nuvem é saúde na hora que o pranto vem A terra fica molhada e o produtor se dá bem A nossa felicidade e riqueza onde não vem Da nuvem o cheiro que vem, cai na terra e se espalha Quando a fartura promete, quando a fortuna não falha Reforçando as esperanças na vida de quem trabalha Cai a chuva e molha a palha depois que a nuvem evapora Sertanejo fica rico na hora que a nuvem chora Porque vê que há escassez aí tem que ir embora O pranto que a nuvem chora possui outro sentimento Não se seca como lenço, se enxuga com sol e vento E na capa da terra seca diminui o sofrimento Por isso a cada momento que vem da imensidade Quando uma nuvem se rasga que a água desce à vontade No choro que a nuvem traz vem nossa felicidade Enche o sertão de amizade crescendo a toda demanda O barreiro fica cheio, o rio perde uma banda A nuvem é quem traz o choro e a chuva, Deus, é quem manda Chuva desce na demanda da nuvem como uma peça Quem botou broca e queimou o sol a plantar se interessa O carro pipa, se cala, mas a biqueira começa Vida, o sertão, boa, beça, num porte muito seguro E a promessa da pessoa com medo, feijão maduro E o nordeste se alegra como a safra do futuro Abolece o barro duro e o rio desce com cheia A felicidade sobra aí, ninguém se aperreia E o maduro diz ao outro, estamos de barriga cheia O rio parece ver como começa a jorrar O sangue do rio é água, o corpo grande é o mar E o sertão recebe a chuva e quebra a vida melhor Só basta a nuvem chorar que o inverno regressa O verão faz paradeiro, aí a tristeza cessa Que o nosso choro termina quando a nuvem começa Quando o inverno começa se acabam os desalinhos Nos galhos de muitas aves o dia a vista são ninhos E o nordeste se desperta na canção dos passarinhos As aves fazendo ninho, o cavalo dizem festa Deus pega o lençol de flores e espalha na floresta Pra as borboletas dançarem e as aves fazerem festa Quando chove na floresta melhora pra toda prole Voa a tanaiura gorda, pinota o caçote mole Aquela que cansa as asas, cai no chão ou sai pro gole Quando o barro fica mole se acaba todo aperreio O barro fica tão frouxo depois que o inverno veio Não beba com dez minutos, cava dez metros e meio Fica o sertão rico e cheio, toda vida se renova O peixe da rabanada é quando o peixe desova E o sertão rio morpesta quando chega a água nova A coibada desova, a galinha tem pinto novo A raposa come frango, o tio engole o ovo E com dez minutos de chuva, a desmata acendido o povo Quando cai inverno novo, a campina se reveste Fica mais belo o sertão, fica melhor o agrest Que na ausência da chuva, não vejo terra que treze Fica bom para o noroeste, todo mundo se distrai Na hora que o truvão zoa, na noite que a chuva cai Quem tá em São Paulo volta e quem tá no sertão não sai Quando a nuvem se contrai, existe a transformação O relâmpago da país que se escuta a voz do trunvão Parecendo os bombardeios de uma noite de sanguão Quando cai água no chão, fica todo diferente Quando o relâmpago clareia, zoa o trovão Estidente é o funeral da fome, se afogando na engenha No torreio do nascente, o trovão da bombardeio O relâmpago risca o céu, desce o curisco sem freio Cuspindo fogo no chão e lascando a ginga no meio Se acaba o aperreio, a felicidade nasce Aí se brota um sorriso no canto de nada fácil Ninguém pediu a Jesus que o desengano passa Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah